Porra a tua mãe cachorro! Não tem drenão passar ao Cirelli lá do Ceará, é, é. Foi um torneio agora caçar, rapaz, chegou lá com o cachorrinho rajado de lajeiro, os caba-mangando. Ei, rapaz, solta, pode soltar o cachorro rajado, meu filho, não presta pra nada. Aí empurraram a porta lá em cima do cachorrinho, sabe? Contra, é. E aí o Cirelli só pega elas na porta. Aí abriram as varedas, todo mundo partiu pro seu lugar. Quando foi de mão trouxeram os tatuos pra soltar pra recontar. Teve que ela pegou um, teve camarada lá que pegou dois. Agora não inventa, é, não mata rochada. Aí disse que o Cirelli começou a contar, quando terminou dez, disse que teve caba que lá deu até passamento. Aí disse que teve caba que adoeceu. Aí disse, como é que pode, o Ralf é diferente. Eu encontrei com ele em Jaguarim. É o rajadinho de lajeiro, é perigoso. O cachorro do homem lá é pau e choque. Eu digo a vocês que vocês não brincam com o cachorro rajado. Vocês, é, que vocês se laçam. Eu amo. 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 Obrigado.